Música Bora lá então pra largada Vamos lá Tá acendendo as luzes Vamos vir com todas as emoções Bora lá, bora lá É da largada Larga bem o João Hildeu Quem larga bem também é o Kleber Tupete Vai jogar o carro por dentro O Herbert ficou por fora, quem vem aproveitando é o Léo E faz a ultrapassagem Léo Maltes agora é o terceiro colocado Deixando o Kleber Tupete Na quarta posição Vem disputando largada limpa até agora Olha só Kleber Tupete ao quarto, Vini Bianchini Vem na quinta posição, Ricardo Vargas, arga bem Pula pra sexta posição, sétima posição Para Thiago Luz Oitava posição para Christopher Lima, Everton Cunha Nono, o Davi César vem na décima Posição Yuri Araújo É o décimo primeiro, Anderson Silva André Silva De novo mano André Silva décimo segundo O Faioi Guerra vem na décima terceira posição Isso, olha só Samuca fora da prova Samuca fora da prova João Vinícius está na décima quarta posição João Hildeu vai acelerando Vai se embora Vai trazendo com ele Herbert Santana Lado a lado os pilotos Vem André, Ricardo, André André Silva Para fazer a ultrapassagem Olha só no replay Ele meteu o carro Fez a ultrapassagem Foi, simbora André Silva Se segura o Léo Vai se embora Olha quem aproveitou Vini Bianchini Para fazer a ultrapassagem Olha só no replay Ele aproveita o momento Vai por dentro Faz a ultrapassagem Lida ultrapassagem Linda ultrapassagem Mandando muito bem Nesse momento o Vini Bianchini Maurício Chegou cantando a música Já colocando de lado Vem por dentro Léo, João Léo, João Olha aí Léo Maltes Para fazer a ultrapassagem Olha só no replay Colocou o carro por dentro Deixou para frear Para lá do Deus Me Livre Falou o seguinte para o João Ô João Eu vou te passar amigo O teu pneu já era O meu não Então Fica por fora Que eu vou por dentro Foi simbora o Léo E o João Foi para os box Box, box, box Vamos ver A chuvinha Molhou bobo Essa é a famosa Chuva de molhar bobo Mesmo na última volta Só agora Fala que é chuva Só agora Mas agora já é tarde Porque vem ele João E o Deu Para vencer No Canadá Sensacional João E o Deu Amigo Ele mesmo Vence de novo Vence Convence Novamente João E o Deu Léo Maltz É o segundo colocado Vamos esperando O Kleber Tupete Para ver se ele vai passar Em relação ao tempo É isso aí Comemora muito Sobe De novo Para ser o primeiro colocado Levanta a taça Mais uma vitória Para João E o Deu Andando demais Sobe Trocar o pneu Na hora certa Veio com a melhor Estratégia E conseguiu vencer Até com uma certa Tranquilidade Em relação a tempo Pela estratégia Que ele fez Estrategista Esse menino E conseguiu vencer